Estamos de volta, são 11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado. O que você está fazendo? Não ligou para cá, 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando por você que tem do outro lado, 99153-7959. Olha só, gente, cerca de 280 mil pessoas já sacaram o abono salarial aqui no Estado. Mas ainda tem muita gente que não sacou o benefício porque nem sequer sabe que tem direito a ele. É destaque que a gente vai acompanhar agora para você que está aqui do outro lado, aqui na tela. Solta para mim. O benefício é no valor de um salário mínimo para cada trabalhador. Até agora, no Amazonas, já foram pagos 340 milhões de reais de abono salarial. E quem ainda vai sacar o dinheiro já sabe o que fazer. Deixar depositado, com certeza. Na poupança rende muito mais do que você gastar. Este ano, quem tem direito a receber o abono salarial ou conhecido PIS são todas as pessoas que trabalharam em 2015. Mas é preciso que estejam cadastradas no PIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada no mínimo um mês durante 2015 e ter recebido até dois salários mínimos por mês. Também é necessário que o empregador tenha informado sobre os registros do trabalhador ao Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 280 mil pessoas que trabalharam em 2015 já sacaram o abono salarial. E apesar disso, mais de 22 mil beneficiários ainda não retiraram o dinheiro. E esses trabalhadores devem ficar atentos, porque o prazo para sacar o benefício é só até o dia 30 de junho. Aqui no estado do Amazonas, em torno de 22 mil pessoas que têm direito a receber e não receberam esse benefício, que é no valor de um salário mínimo. Então, no momento de crise que a gente passa, de dificuldade financeira, é um valor considerável que o trabalhador tem esse direito e não vem receber. E um dos motivos é mesmo porque muita gente ainda não sabe o que é o abono salarial. Não, não sei o que significa abono salarial. O que eu saiba é o décimo. E quem não for sacar o dinheiro até o dia 30 de junho vai perder o benefício. As pessoas que não sacaram, ou que não sacarem até 30 de junho, perdem o direito. O valor que está estabelecido e reservado para esse fim vai ser revertido ao FAT, ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Quem ainda tiver dúvidas sobre o PIS deve procurar o Ministério do Trabalho, ir nas agências da Caixa Econômica ou acessar o site www.trabalho.gov.br. E olha só, gente, a internet está aí para poder trazer informações, para esclarecer essas dúvidas. E quem nunca ouviu falar em abono salarial? Todo mundo já ouviu, ou com a vizinha, ou com o amigo, ou o próprio colega do trabalho, não deve ter comentado. Então, não dá para hoje em dia, com a comunicação aí, a velocidade da luz praticamente, quase isso, né? Não vamos exagerar também. Você ainda dizer que não sabe que tem um direito. É preciso perguntar, é preciso questionar, é preciso investigar. Você tem que ir lá na internet, pesquisar, conversar com o RH da tua empresa, que às vezes sabe aí quais são esses seus direitos e tudo, e qual é o norte que você tem que ter para poder usufruir dos seus direitos. Então, você precisa se informar. Hoje em dia não dá mais para a gente não saber dos direitos, né? É preciso que a gente se informe. E tem uma série de recursos aí, que estão à disposição do empregado, à disposição do empregador, para justamente esclarecer essas dúvidas e explicar para cada um de nós quais são os nossos direitos. Então, é extremamente importante que nós procuremos, que nós saibamos quais são esses direitos, para evitar de perder dinheiro. R$942,00, não é isso que está o salário mínimo hoje? Então, não dá para você deixar passar, né? Dá para deixar passar? Não, não dá. São 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, por falar em informação rápida, né? Por falar em você que está aí, pegou o dinheiro extra. A gente viu aqui na reportagem que o rapaz disse, eu vou colocar na poupança, que na poupança pelo menos rende. Tem gente que prefere investir em conhecimento, né? Investir na educação. E é por isso que a gente vai mais uma vez aí trazer o quinto encontro criativo, né? O quinto é o quinto, né? É o sexto já, o sexto encontro criativo da L'Avier. Vamos dar uma olhada? Roda aí. Você se acha uma pessoa criativa ou não? Venha mudar o seu ponto de vista. Encontro Criativos Manaus, o maior evento regional sobre criatividade. Informações, criativosmanaus.com.br. Realização Academia L'Avier. E a gente está aqui, está aqui com todos eles, olha, para conversar com os palestrantes, com o André Botelho, que é o coordenador. André, ele estava dizendo aqui que é o quinto ano, mas é a sexta edição. Quase que eu acertei, né? Exato, exatamente. Tudo bom, André? Tudo bem, Marcia. É um prazer estar aqui. Qual é a cor dessa edição? Essa edição é a cor vermelha, é a última cor das cores primárias e secundárias. E tivemos várias cores, então recebemos bastante novidade nesse evento. Ano passado foi amarela? Ano passado foi amarela, exatamente. Foi a cor amarela, me lembrei, ele vier aqui no ano passado para a gente conversar. Isso. E esse ano a gente vai estar fazendo o evento, Marcia, na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, lá no Teatro Manauara. É uma edição comemorativa, são cinco anos de evento. Estamos muito felizes por conta disso, né? Ano passado a gente teve mais de 500 pessoas participando do evento. Esperamos um grande público também esse ano, né? O Encontro Criativo, ele começou no Facebook, né? Foi feito no Facebook um grupo, todo mundo conversando, todo mundo debatendo ideias e aí acabou virando esse super evento que vai acontecer no dia 27. Exatamente. E esse ano a gente tem muitas novidades. Normalmente o evento acontecer das 18h às 22h. Com as palestras rápidas, de 20 minutos, do estilo TED. E esse ano a gente expandiu o evento, vamos começar às 14h com muitas atividades. Esse horário das 14h, a entrada é gratuita, ou seja, as pessoas podem chegar, workshops, exposições, pintura, coisas criativas realmente. E vamos até às 22h. E esse horário, a partir das 14h, Márcia, ele é gratuito. As pessoas podem chegar no teatro, entrar, participar, entrar quantas vezes quiserem. A noite é o evento principal em que a gente tem os quatro palestrantes escolhidos pelo público. Isso é importante a gente enfrisar. São profissionais aqui da nossa região, que têm muito conhecimento. E detalhe, foram escolhidos pelo público. Então o público os escolheu para estar lá de noite. E esse sim, a gente precisa fazer uma inscrição para participar e prestigiar o evento nesse período à noite. Antes da gente conversar com os palestrantes que já estão aqui, eu queria que o André explicasse rapidamente a promoção, que a gente vai lançar aqui a hashtag Encontro Criativo Manaus. É C-E-C-M. Hashtag E-C-M. Por que eu preciso explicar agora? Porque a pessoa vai ter que fazer uma selfie no momento da entrevista. Então explica a promoção rapidamente. Gente, é muito fácil. Você tira uma selfie agora, mostrando que está assistindo o nosso programa, posta no Facebook ou no Instagram e coloca a hashtag E-C-M. Então está aparecendo aí no vídeo para você, E-C-M. Se você publicar essa foto com essa hashtag, depois a gente vai conseguir lhe achar e aí você vai ter um descontão, 50%, para entrar no evento principal e participar e ver as palestras principais e muitas outras coisas que teremos, como apresentações culturais também. E quem fez aí o saque do abono, já sabe que pode investir. Eu vou conversar agora, a gente está recebendo aqui o Felipe Martins, o Matheus Aquino e a Márcia Mazeto. Vou conversar logo com a Márcia, porque a Márcia com a Márcia se tem de estar com as coisas, né? A gente conversa logo. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Márcia. Prazer em estar aqui. O prazer é todo nosso. Tudo bem, meninos? A Márcia Mazeto, ela tem uma agência, a Agência Terra. Ela é especialista em marketing digital, tem experiência em atendimento e planejamento e a palestra dela vai ser atendimento publicitário. Isso é ser criativo? Né? É ser criativo? Eu acredito que sim, né? E quem quiser saber mais vai ter que ir lá para saber o restante. Geralmente as pessoas pensam, será que atendimento publicitário, aquele cara que vai lá no cliente e faz um API, fecha alguma negociação, é ser criativo? Só indo na palestra para saber. Mas, dando uma dica para vocês. Toda grande campanha, ela começa realmente no atendimento. Se o atendimento não entende o que o público quer do cliente dela, não entende a necessidade do cliente que ela está atendendo, quais são as dores que ele precisa ser resolvidas, jamais ele vai conseguir ser um bom atendimento. Jamais ele vai conseguir levar resultado. Ele precisa também estar antenado no que está acontecendo, conhecer profundamente o que a sua agência, o que a sua empresa pode disponibilizar para o cliente dele, utilizar todas as estratégias, todos os recursos para um fim. Que nesse caso é o resultado para o cliente. Então tudo isso faz parte do atendimento. E a gente está vendo aí, a gente olha esses filmes americanos e quando a gente vê publicidade nos filmes americanos, o publicitário chega lá sabendo mais da empresa do que o próprio proprietário. E isso também prende a atenção deles, né Márcia? Com certeza, geralmente você não vai chegar no seu cliente, pelo menos um atendimento preparado, né? Não vai chegar no cliente sem conhecer o que ele faz. No mínimo hoje, com tantas ferramentas que a gente tem na internet, com tantas possibilidades, a gente já sabe quem são os concorrentes dele, o que o concorrente está fazendo, quais são os números que o concorrente está atingindo, né? A gente sabe onde a gente pode intervir diretamente para que ele tenha um maior resultado. Então antes de qualquer contato com o cliente, o essencial é realmente você saber como ele está. E no nosso caso, como ele está na internet. Né? Porque é extremamente importante. Não tem como a gente ignorar isso. Isso aí já é voto vencido, já é ponto pacífico. Não tem mais como você ignorar esse posicionamento dos clientes na internet. Sabe que a gente, às vezes, vai num cliente, a gente que trabalha aqui com TV e tudo, vai conversar com ele, às vezes vai oferecer aí uma proposta. Não, vamos fazer uma mídia na... Não, eu quero só rede social. Acredita. Para ter uma ideia, tem cliente que pensa assim, né? Pensa só, eu quero só rede social, eu não quero TV. Porque a minha clientela toda está na rede social. Vou conversar. Pode falar. Quero até colocar um adendo em relação a isso, né? É o que a gente conversa. A mídia tradicional, como hoje é lembrada, né? TV, rádio, jornal. Gente, isso não vai acabar nunca. Muito pelo contrário. São mídias fantásticas e que dão um apoio gigante. Primeiro, só Facebook e rede social não é marketing digital. Se você está fazendo Facebook, Instagram e achando que é marketing digital, posso te dizer com toda segurança que você está completamente enganado. Marketing digital é muito além disso. Agora, TV, rádio e jornal, pode ter certeza que é aquele reforço incrível que você precisa para a sua marca. Pronto, está dando recado, né? Vamos lá. Felipe, Felipe Martins, palestrante do Portal Publicitário. E tem um blog chamado Portal Publicitário, né? Blogueiro. A gente pode chamar de blogueiro, né, Felipe? Vai falar como ter resultados impactantes com o blog. E é tão importante essa conversa, por quê? Porque a gente viu aí um boom de blogueiras de moda, um boom de blogueiras fitness. Tem blogueira que começou com o Instagram ali timidamente, hoje ganha muito dinheiro, sem estar num programa de TV, sem ter um espaço na mídia, na TV aberta. Como que isso é possível a gente ver tudo isso aí, esse fascínio que as pessoas têm com as blogueiras e com o Instagram, Facebook, com as redes sociais? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o trabalho de uma blogueira, de um blogueiro, não é um trabalho de só postar uma foto. Apareceu uma reportagem recentemente das blogueiras e é um trabalho muito, muito amplo, né? É um trabalho de fotografia, é um trabalho de estratégia. Não é só aquilo que a gente pensa. A Márcia colocou muito bem em relação às redes sociais, que rede social não é só fazer uma publicação, ou marketing digital também não é só investir em Facebook, em Instagram, mas também, mas sim, além disso, né? Tem a questão também, a primeira coisa que eu falo pra questão dos blogs é a questão de que você, a pessoa que investe nisso, que quer se tornar um blogueiro, a primeira coisa que ela busca é entrar em uma rede social, fazer o cadastro e começar a fazer as publicações. Mas e se a rede social acabar hoje? Ela tem um site pra poder alimentar? Ela tem, o que ela tem pra oferecer o público? O Orkut, o Orkut foi uma rede social, uma das pioneiras, né? Que acabou. Exatamente. Eu conhecia muitos blogueiros e blogueiras do Orkut que hoje não tem mais blog por conta disso. Não tinha um site pra alimentar e não tinha um processo a ser seguido. Então isso é muito interessante. E lá na minha palestra eu vou contar um pouquinho como eu obtive alguns resultados. Hoje o Portal Publicitário tem mais de 100 mil pessoas no seu canal no Facebook. E tem algumas estratégias bem interessantes que tem que ser seguida. Não é só, como a Márcia disse também, fazer um processo e investir em alguma mídia social. Tem a fotografia, tem o lance do site. Você tem que se preocupar também com a sua imagem. Tem muito mais coisas a ser detalhadas do que apenas uma rede social. Agora, Felipe, eu vou te perguntar isso porque eu já ouvi isso. Até porque a gente que conversa e tudo com o Ivan e tudo que eu tenho, eu sou muito interessada com relação a blog. Porque o blog tem uma personalidade, ele tem a expressão de um caráter, ele tem a expressão de um comportamento. É você ali dividir um pedaço da sua vida com as outras pessoas. E as pessoas dizem, blog é uma coisa que é temporária, um dia vai acabar. Isso é verdade? O blogueiro um dia vai ficar, vai ser uma pessoa desempregada? Eu acredito que não. Assim como as mídias tradicionais que a Márcia colocou que não vai acabar, eu acredito que na verdade o blog está em ascensão. Tem uma pesquisa recentemente que coloca que o mercado de marketing digital, o profissional de marketing digital, já é a terceira profissão mais procurada. Então, a terceira profissão mais procurada recentemente, de 2016 para 2017, isso já coloca em questão que o blog não vai acabar. O blogueiro não vai ficar desempregado. Muito pelo contrário, ele vai ter mais trabalho ainda. Você pode ver as marcas. Hoje as marcas procuram não só as mídias tradicionais, mas procuram também mídias alternativas, que são os próprios blogueiros para anunciar digital influence, influenciadores digitais, tudo para fazer essa mesclagem e ter um bom resultado. Até porque os blogs, se comparado com a mídia tradicional, tem um custo menor e também consegue talvez atingir até um resultado maior. Mas isso que a Márcia colocou também é legal. Não é só você investir em um influenciador digital. Você tem que fazer essa mesclagem da mídia tradicional com a mídia digital. O grande segredo do marketing digital é mesclar ele, o digital e o offline, o online e o offline. Agora, Felipe, só para a gente passar para o Matheus, rapidinho. Matheus, tem uma pergunta aqui do Rogério. Qual é o bairro? Rogério do Mauazinho. Eu acabei lendo, fiz leitura labial agora aqui. O Rogério do Mauazinho está perguntando. Você tocou nesse assunto, né? Existe diferença, ou qual é a diferença entre blogueiro e influenciador digital? Que é o digital influencer, né? Que o pessoal te chama aí. Bom, o blogueiro, ele é mais amplo. Eu sou blogueiro, eu não sou digital influencer, eu sou blogueiro. Eu tenho um blog, que o nome dele é Portal Publicitário, e ele passa notícias de publicidade, tecnologia, informação. Então, o blogueiro, ele tem um leque mais amplo. Ele tem um site de notícias, por exemplo. Agora, o digital influencer, não. Ele trabalha mais com a imagem dele. Ele trabalha mais com a imagem dele. Então, tem essa diferença. O blogueiro, digamos que ele é mais amplo, e o digital influencer, ele trabalha mais a imagem dele. Isso, isso mesmo. Já ligou o meu microfone? Eu vou pedir para o André dar uma... Você vai com o teu celular aí, André? Sim. Dá uma olhadinha para ver como é que está o pessoal lá, que está mandando as fotos. Já tem muita gente mandando as fotos e tudo. Eu vou conversar agora... Vou tirar uma aqui, inclusive. O Felipe está fazendo aqui. Eu vou conversar agora com o Matheus Aquino. O Matheus Aquino, não sei se eu vou pronunciar direito a tua agência. Wirtzita. Quase que acertou. Wirtzita. Ah, Wirtzita. Eu paguei o W dele, né? Wirtzita, agência digital. É na hora. Aqui é o vivo, é blogueiro. É, é uma coisa assim, é na hora. E olha só, o Matheus Aquino tem uma agência, que é essa agência digital, que é a Wirtzita, e ele tem 21 anos só. E a palestra dele é de estagiário, é CEO em um ano. Explica o que é CEO para o pessoal de casa entender logo. O que é? É o alto executivo, assim, o cara que manda a tona da pô toda. É mais ou menos isso. Vai. Fazendo a comparação como se fosse no Brasil, é mais ou menos como se fosse diretor executivo de uma empresa, né? É o cargo mais alto dentro de uma empresa, como se fosse um sócio proprietário também, né? Na palestra eu vou contar um pouco dessa trajetória, de apesar da pouca idade, da 21 anos, como você falou, de conseguir um estágio logo no primeiro período da faculdade e um ano depois já conseguir abrir a minha própria empresa, né? Eu não sei se a Márcia sabe, mas aqui no Brasil, de 10 pessoas, 4 estão envolvidas nesse mundo de emprego, empreendedorismo, estão envolvidos em algum tipo de negócio, né? E essa política que eu vou estar dando, ela é muito ampla. Ela vai estar sendo direcionada para quem é acadêmico, para quem quer entrar no curso de comunicação, para quem já é profissional de comunicação e pensa em trabalhar algum modelo de negócio. Então, é algo bem abrangente mesmo, que com certeza vai estar ajudando para quem tem dúvida em relação a abrir algum tipo de negócio, não só na área de comunicação, mas na área de varejo, em tudo relacionado à área de empreendedorismo, né? Então, a palestra vai ser muito bom. Você não se formou ainda? Não, não me formei ainda, ainda estou no quinto período da faculdade e graças a Deus tive essa oportunidade de... Na iniciativa da pessoa, sim, continue. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente vai trabalhar na questão das atitudes e pensamentos que a pessoa tem que ter para estar trabalhando essa questão de abrir uma empresa, né? É interessante o que o Matheus está falando, porque a gente fala muito em empreendedorismo e todo mundo acha que é a distribuidora, que é fazer um supermercado. Sim, exato. O empreendedor é aquele que tem ideias e realiza as ideias que tem. Exato. Seria mais ou menos isso? Avalia problemáticas, oportunidades, e a partir daquela problemática, a partir daquela oportunidade, ele vai gerar soluções, às vezes, nem tão inovadoras. É algo bem simples, é como se fosse a inversão da roda, né? Ninguém viu isso antes e só ele viu. Ninguém viu isso antes, mas a partir daquele momento se tornou inovador, né? Um da Dender, que é uma organização que trabalha com empreendedores, eles fizeram a pesquisa que cerca de 1% das empresas do Brasil, que são de alta performance, eles geram cerca de 50% dos postos de trabalho aqui no Brasil. Então, assim, se a gente for para analisar, né? É um mercado muito grande, que está em ascensão no Brasil. Nos últimos 14 anos, praticamente dobrou as empresas que trabalham com essa veia mais empreendedora, né? Com a ideia de gerar uma quantidade muito grande de postos de trabalho. Ok, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, levantou o microfone. Não sei quantas vezes eu interrompendo, eu interrompendo. Não, é que eu vejo, quando eu vi a ideia da palestra do Matheus, é muito ligada a mim também. Eu estou no sétimo período de faculdade e já estou com um blog com mais de 100 mil pessoas. Então, o que eu queria deixar de último recado para o pessoal, se você tem uma ideia, se você tem um sonho, acredite nele, basta você acreditar, porque você consegue. Não deixa que ninguém peça seus sonhos e acredite nele, porque aqui tem dois exemplos de duas pessoas que ainda estão cursando a faculdade e já estão empreendendo e ganhando dinheiro com isso. Eu estou falando isso porque eu tenho um sobrinho, que é o sobrinho do meu marido, que eu passei a vida inteira disso para ele. Não vou dizer quem é o nome não, porque ele está entre nós. E eu queria dizer o seguinte, um estudante de publicidade, de jornalismo, ele não pode ser um cara que vai esperar acabar a faculdade para eu ver o mundo acontecer, gente. A gente tem um programa premiadíssimo de outra emissora, quando eu vou falar o nome, e tudo que a gente vê jovens ali fazendo tudo, dando sangue para poder fazer jornalismo, dando só um exemplo do que é. Então, vocês são um exemplo de que ninguém tem que esperar o mundo cair. A gente vê blogueiro que nem faculdade tem, mas que já é um sucesso porque tem a visão empreendedora. O Steve Jobs é um grande exemplo de um cara que foi assim, mudou completamente toda a tecnologia e não conseguiu terminar a faculdade porque ninguém fazia, dava aula do jeito que ele queria. Então, os jovens de hoje precisam parar de brincar mais, de brincar demais, já acabou, vocês não são mais crianças, já tem que se preparar para o futuro e para o trabalho, para o mercado de trabalho. Obrigada, gente. Eu não posso, desculpa, eu queria muito conversar, mas a gente está pronto, porque eu não diria que eu já está ali no meu... André, convida de novo aí, André, todo mundo. Fala aí da promoção que a gente está aqui, ainda dá para fazer a foto. Pronto, então vamos lá. Então, o encontro é quinta-feira, quem ainda está nos assistindo, tira uma selfie, publica com a hashtag SM, vai ganhar desconto. A gente vai procurar depois no Facebook e no Instagram. Visita o site criativosmanaus.com.br. Lá você tem aí, ó, está aí o site aparecendo para você. Então, você tem todos os detalhes do evento. Estamos a sete dias do evento, está chegando a hora. Os detalhes das palestras, a programação da tarde, a programação da noite, todos os detalhes você vai poder ver. Semana que vem está acontecendo a Semana Saci, né? É uma semana de eventos muito grandes. Então, tem o nosso evento na quinta, mas tem evento durante toda a semana. Você pode ver na saci.com.br também. Então, visita o site, garanta a sua inscrição, aparece na quinta-feira lá com a gente, que vai ser muito legal o evento. Eu só quero explicar por que eu estava rindo quando o Filipe estava falando, porque a gente estava discutindo lá dentro do puxado do agora, antes de a gente entrar no ar, quanto que cada um cobrava. Por exemplo, quanto que os grandes apresentadores nacionais cobravam para poder fazer o merchan, quanto que era uma inserção de VT de 30 segundos e tal, falando principalmente... Mas eu posso dizer isso? A gente estava discutindo aqui porque existe aí um boato de que a Vivian Morin já faturou nessa primeira semana aí milhares de reais, dois milhões de reais. O pessoal estava duvidando, o Alisson estava duvidando, os estagiários da fundação estavam duvidando, a Nay, o André, todo mundo duvidando. E aí na hora que tu estava falando, o Ivan disse, está vendo? Olha aí, uma hora de aula com esse menino deve ser 60 mil reais. Está vendo? Foi por isso que eu ri, foi por isso que eu ri, porque cara, é uma cabeça muito à frente do tempo de todos vocês. Então a gente já cogita logo e mídia, mídia social é o que há. E quem quiser ouvir o Filipe, né? Nem vai precisar pagar 60 mil reais. Quinta-feira, vai lá, vai lá, vai ter o prazer de ouvir o Filipe e também os demais palestrantes. Por 20 minutos tem ainda o Glauco Aguiar, que vai falar de internet das coisas, que não está aqui conosco. Mas ele vai falar uma palavra incrível sobre internet das coisas. Obrigada, André. Obrigada, Matheus, Marcia, Filipe. Muito obrigada. Mas quanto é a hora, minha? Mentira, eu não quero saber. 11 horas e 46 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. Tchau, tchau.